Uma avalanche, um atropelo, uma coisa estonteante aconteceu ontem a fio de hoje Nós estamos aqui pra passar a limpo um relato sobre tudo que aconteceu Darmos as nossas notas e celebrar o quão felizes estamos com essa nova era Que agora podemos carimbar, está iniciada e nós vamos por mais Porque nesse primeiro ano parece que já pinta coisa boa Vem comigo que o Liverpool venceu o Manchester City por 2 a 0 E ainda teve gente lembrando quantas Champions a gente venceu na história Salve caminhantes, olha aí, ele já apareceu sem a gente precisar nem falar nada Virgil van Dijk aparece antes de eu aparecer aqui Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez Já deixa seu like, já ativa o sininho, já se inscreve no canal se você ainda não fez Eu te peço pra fazer isso rapidamente porque nós estamos rumo aos 5.500 caminhantes Ainda em dezembro, ainda em dezembro, falta menos de 100 Então eu conto com vocês pra se inscrever no canal e já ficar junto com a gente Liverpool 2, Manchester City 0 Um atropelo, um recital de Arnold Lott e seus comandados O que o Liverpool fez no dia de ontem foi assim, surpreendente até pro mais otimista do torcedor do Liverpool Gente, é sério, eu estava otimista, muita gente estava otimista Teve gente falando que tinha certeza que o Liverpool iria vencer Mas ainda assim não dava pra cravar que nós iríamos atropelar como foi E olha que eu estive aqui vendo o jogo, eu estive analisando Nós fizemos o react, se você não assistiu ainda, se você não está acostumado Vai colocando aí na sua agenda Tem jogo do Liverpool, tem react aqui no nosso canal Assistimos juntos Tem hora que o Fernando, um caminhante como você, está com a gente Faz os comentários Tem outras pessoas também Sempre no chat Nós vamos começar a abrir pra outras pessoas Assim como o Fernando está comentando Seria muito legal também Porque lá no Discord a gente consegue assistir o jogo junto Então enfim, vem que está sendo muito, muito, muito legal Essa parceria cada vez mais próxima que a gente está fazendo E a gente está fazendo justamente essa análise depois Mas ainda assim Eu vi o jogo Depois eu comecei a ver os melhores momentos Depois eu vi um compacto E eu fiquei falando Cara, o que aconteceu foi uma coisa assim, inimaginável Porque nós tivemos dois tempos distintos, isso é fato Nós tivemos um Manchester City que parecia querer reagir no segundo tempo Mas vê o jogo de novo se você não viu Cara, se você ainda não viu os melhores momentos, assista de novo O que aconteceu foi um verdadeiro domínio Nos dois tempos O que o Liverpool fez com o Manchester City de Guardiola Foi uma coisa assim, absurda O Liverpool vem a campo com o Kelleher no gol Arnold voltando A lateral direita Gomes, Van Dijk e Robertson A nossa linha de zaga típica, clássica da era do Jurgen Klopp No meio campo, Gravenberg, McAllister e Soboslay O preferido em detrimento ao Curtis Jones E na frente o ataque que nós queríamos Núñez não Dias, Gakpo na esquerda E Salah à direita E esse time simplesmente não deixou o Manchester City passar do meio campo Até os 30 minutos de jogo Até os 30 minutos o time não passou do meio campo O City não passou do meio campo Foi um domínio que eles Gente, eu vi o Bernardo Silva dando um chutão Bernardo Silva dando um chutão Um City que veio por opção ainda mais desfigurado Do que ele já está pelas lesões Eu gosto de salientar aqui uma coisa que eu vi Até o pessoal da NotSoccer dizendo Um abraço para o Pente, um abraço para o Estevam Onde eles dizem que Cara, o City de ontem Era um City sem Rodri e sem Kovacic Ah, tinha o Stones também Mas será que dá para chamar mesmo Que o City estava sem todo mundo? Cara, o City tinha o Ederson no banco por opção Tinha o Walker, tinha a Kanji, tinha a Ke O Guardiol estava no banco por opção Nós tínhamos ali o Gundogan Um dos líderes do time nas últimas temporadas Está mal agora? Problema do técnico O técnico tem que fazer isso melhorar O City tinha o Foden O City tinha o Haaland O Haaland jogou, gente O Haaland jogou Opção do Guardiola Colocar o De Bruyne no banco Colocar o Savinho no banco Colocar o Ierem Doku no banco Estava todo mundo no banco por opção Não podemos deixar a narrativa ficar clara De que o City estava sem 20 desfalques Não Muitos dos desfalques Eram opção do Guardiola O Guardiola está finalmente Finalmente Sendo derretido nesse momento da temporada E o Liverpool aproveitou mais uma vez Um atropelo, como eu disse no primeiro tempo Vários momentos onde o Liverpool ficava com a bola Ali na linha de meio de campo Trabalhando a bola tanto com o Gomes Quanto com o Van Dijk O Haaland caia para o lado do Van Dijk Nos momentos de construção Justamente para tentar inibir aquela construção Muito bem feita pelo nosso zagueiro Pelo nosso capitão Mas o Gomes apareceu de uma forma sensacional Quero falar aqui já sobre a opção do slot pelo Gomes Acho acertada Acho a mais concreta Depois no segundo momento Quando o Kwanzaa entra Já no segundo tempo Na lateral direita Isso ficou muito mais claro Que existe uma opção pelo Gomes Na linha de zaga Porque o Kwanzaa entrou como lateral direito O Kwanzaa não entrou Na linha de zaga Para deslocar o Joe Gomes Então gosto disso Gosto de como a zaga se comportou Não dando espaços para as estocadas Em determinado momento A gente via o Robertson Muito centralizado Mas não naquele lateral invertido Que a gente falava do Arnold Não Era a linha Ficando mais estreita Para inibir o City De mandar as bolas Que ele geralmente manda Por atrás das costas das zaga Para o Haaland vir correndo E ele faz isso com maestria Inclusive teve um lance Que aconteceu nisso Vamos falar disso daqui a pouco Mas O Liverpool fechava Estreitava E com isso Aumentava o número de pessoas Ali naquela região E o Haaland não tinha espaço Então foi muito bem sacado O Arne Slott conseguiu sacar Muito bem Entender Que maravilha é Ter um técnico estudioso Como é muito legal Ver que o Slott estudou Mesmo o City Nas suas deficiências Ele ainda bloqueou Tudo que era possível Ele deixava Sabe quem jogar? Ele deixava o Matheus Nunes jogar Ah, quer alguma coisa? Joga lá com o Matheus Nunes Quem sabe ele consiga alguma coisa Era o Matheus Nunes Ficava pela esquerda Do ataque do City Tentando fazer alguma coisa O Foden Não conseguiu espaço Para atacar O Foden não conseguiu espaço Para ser aquele Meia ali Que ele foi com maestria Também na temporada passada Eleito inclusive O melhor jogador da Premier League Na temporada passada E o Foden não está não Em má fase Tem jogado na Seleção inglesa Muito bem Então Existe Todo um estudo Do Slott O fato do Gomes Estar ali Também Evoca aquele Gomes De 19 e 20 Que construía jogadas Junto com o Van Dijk Era uma arma dupla ali Quer marcar o Van Dijk Nos lançamentos Tem o Gomes Para lançar Quer marcar o Gomes Tem o Van Dijk Em determinados momentos Também arrancava com a bola Muito interessante O que falar de Gravenberg Gente Fica difícil Fica parecendo Que a gente está sendo repetitivo Fica parecendo Que a gente está sem Repertório Ao analisar Mas não tem muito O que dizer Para além do que a gente Já vem dizendo Toda semana Todo jogo O Gravenberg Fez mais do recital Contra o Real Madrid Ele leva um cartão amarelo No comecinho do jogo E não muda Sua forma de jogar Continua doutrinando E dominando o meio campo Dessa vez ele tomou Um cartão amarelo Com cerca de 30 minutos E doutrinou Da mesma forma Doutrinou Da mesma forma Foi dominante Os primeiros dominos dele Tiram todos os zagueiros É uma coisa muito interessante O Liverpool tem Tantas armas Como a Kallister Soboslay Dias Gak Pusalar Que não dá Para o time adversário Juntar No Gravenberg E com isso Pensa comigo O time junta ali No Gravenberg Para evitar que ele saia Ele pode voltar Num Gomes Que lança Nas costas desse meio campo Que juntou ali No Gravenberg E aí campo livre Para Soboslay Para Macalister Para Dias Para Nunes Para quem está lá No ataque Então o time Retrai um pouco E o Gravenberg Sempre domina a bola Já tirando o marcador Ele domina Teve uma ou duas jogadas Que ele faz assim E tira o marcador Que foi excepcional Excepcional Dá gosto de ver Como o Gravenberg Se encaixou Se sente bem Naquele momento Mais uma vez As trocas foram feitas Macalister Às vezes retorna Para o Gravenberg Ficar um pouco mais à frente Confundindo o meio campo Sem saber quem pega quem Contra o Real Madrid Isso foi mais aguçado Dessa vez um pouco menos Mas ainda aconteceu Macalister O Regista Aquele que fica ali O meio campo muito encaixado O meio campo do Liverpool Apoiando lá na frente Quando precisava Fazendo a pressão Forte Porque o Ortega Goleiro que jogou É inseguro com os pés Então o Liverpool Tinha que fazer essa coisa De pressioná-lo Várias vezes ele jogou Bola para fora Entregou a bola para a gente O City não conseguia respirar E os zagueiros deles Sem opções também Sem opções Porque o Gundogan Não conseguia achar Seus espaços Era deslocado Para as laterais E não conseguia Achar os seus espaços Então o meio campo Atuou muito bem E nós tivemos um ataque Atuando na melhor forma Jürgen Klopp Podemos dizer assim Porque nós tínhamos O Gakpo centralizando O Salah centralizando O Dias fazendo o Firmino Sabe? Voltava Voltava às vezes Até lá no intermediário defensivo Para ajudar na marcação No deslocamento Dos adversários E tudo isso Funcionando por música Assim ó Funcionando por música Como se tivesse sido Como se fosse uma orquestra Tocando E cara Que sensacional Que sensacional Veio tudo isso acontecendo Que sensacional Ver o Liverpool Dominando de uma maneira Que nunca teve Um domínio do Liverpool Sobre o Manchester City Como os 30 primeiros minutos Talvez na partida toda No React eu falei Ó Na partida toda Eu acho que nós dominamos Mais o City Em outras partidas Por exemplo Naquele 3x1 De 2019 Com o Klopp Só que aí Como eu disse para vocês Depois eu fui ver o jogo E agora nós vamos entrar Na parte onde eu falo Onde mudou mais A minha perspectiva do jogo Quando eu vi No React Para agora Que eu vi os Os VTs Os highlights E tudo mais Melhores momentos Cara O que foi o segundo tempo Muita gente está dizendo Ah o City no segundo tempo O City mudou o jogo O City Agora o City dominou Meus amigos Qual foi o sofrimento Do Liverpool no segundo tempo O jogo foi 2x0 Nós tivemos um clean sheet O único momento difícil Do City Fora do que ele domina Teve um domínio territorial Ali O City com a bola Mas vocês pararam Para perceber Que o Liverpool Deu ao City o campo Que o Liverpool O Liverpool teve demérito Em não matar o jogo Porque o Liverpool Inteligentemente O slot O que que fez Vamos dar campo Para os caras Nós temos uma boa defesa Um bom modo De tomar a bola E nós ativamos O nosso ataque O Gakpo perdeu chance O Salah perdeu Uma chance cristalina De fazer o 2x0 Antes do segundo gol Acontecer O Liverpool saia Tranquilamente O único momento Que o City teve chance De fazer um gol Foi quando O próprio Van Dijk Deu uma bola no pé Do De Bruyne E aí apareceu o Keller Maravilhosamente Parando o Belga Do City O que aconteceu Foi o seguinte E isso fica muito claro Quando você rever O VT Os maiores momentos Primeiro tempo Atropelo Avalanche O City sem respirar Segundo tempo Um falso Uma falsa calmaria O Liverpool dando a bola Mas o Liverpool dominando Administrando Sem a bola Sem a bola O Liverpool administrou O Manchester City Durante todo o segundo tempo E o City com a bola Toca pra cá Toca pra lá Um domínio ali Não sei o que Claro Fica à mercê De uma bola ali Num escanteio Que pode entrar Numa falta Um juiz Dá um pênalti Meio maroto Tudo isso Eu concordo É perigoso Mas quando você vê depois E óbvio Profeta do acontecido Engenheiro de obra pronta Quando você vê que o resultado Foi 2x0 Você começa a perceber Cara Isso foi planejado Isso estava dentro dos planos O time estava cozinhando O City da maneira correta Dando a bola pra eles E criando as chances As melhores chances do segundo tempo Também foram do Liverpool Também foram do Liverpool As melhores chances Por quê? Perde gol na cara O goleiro faz defesaça Tudo acontece Por quê? É o Liverpool É o Liverpool atacando O jogo termina incrivelmente Com mais posse do City Do que do Liverpool O que reflete Como o Liverpool Deixou o City Ter a bola Mesmo sem ser efetivo O Liverpool Mais uma vez eu repito Não me lembro De uma chance clara Do City A não ser aquela bola Que o Van Dijk Dá no pé Do Do Queridão lá O Kevin De Bruyne Falando sobre os gols Gente Nós tivemos a volta Do Arnold E a gente fala Que essa é a parte Mais legal De você ter peças Que Que correspondem Dentro do elenco E aqui o Filipe Talvez vai vir Pulando de alegria Porque é mais Uma 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 Referência clara De que é preciso Ter elenco E é preciso ter peças Que correspondam Seja titular Seja reserva Porque a gente tem o Bradley Que fez simplesmente Um dos maiores jogos De lateral direito No jogo contra O Real Madrid Anulando o Mbappé E tudo mais E aí quando Nossa O Bradley machucou Agora vai voltar Vai voltar o Arnold Volta o Alexander Arnold E cara O lançamento Do Arnold Para o Salah É uma coisa Que é inacreditável Detalhe O Arnold estava Quase Do meio Para a esquerda Na intermediária De defesa Ele dá uma fatiada E é uma coisa Que você fala assim Não Não é possível Que ele vai achar Ele acha o Salah Lá na frente Ele acha o Salah Lá na frente E aqui vem um toque De gênio De Mohamed Salah Por que toque de gênio O Salah puxa a bola E o movimento do Salah É de chute Para o gol Por que eu falo Que isso é toque de gênio Porque gente O psicológico Trabalha muito Nessas horas Perdão A hora que o Salah Faz um movimento De chute a gol O zagueiro O movimento dele É de bloquear O movimento do zagueiro É de ir ao encontro Da bola Se o movimento do Salah É de cruzamento O zagueiro Tem um movimento De buscar A ameaça Que o Salah Está buscando Com o cruzamento Mas aí o que acontece Ele tira a bola Ele bate cruzada Ele força o goleiro A pular a bola Ou seja A ameaça do goleiro Está totalmente tirada De equação Mas ele bate Para fora Fora do gol Então se o goleiro Bloqueia o ângulo Mesmo assim O goleiro está fora Porque ele já viu O Gakupo entrando Na segunda trave Então uma bola Que é de chute Para o gol Faz toda a defesa Se postar Contra um chute A gol O goleiro se posta Fechando o ângulo A bola passa No único lugar que tem Contra o Gakupo Porque na verdade Era um cruzamento E o Gakupo Só teve que escorar A bola Sensacional Sensacional Absolutamente sensacional A bola de Salah Você vê que está Todo mundo parado E olhando para a bola Como se ela estivesse Olha lá O Ake está Inclusive assim Esse chute Não vai para o gol Você vê isso Cara É genial Quando você começa A observar Esse tipo de detalhe Porque não é simplesmente Uma assistência É um pensamento De o que aconteceu Para ele chegar Naquele movimento O Ake está Com as mãos para o alto No sentido Não vai para o gol Está tranquilo O que tinha que bloquear Eu bloqueei Mas não era para bloquear Era um cruzamento Procurando o Gakupo Que abre o placar E o primeiro tempo Foi para dois, três Gente Era para ter sido um placar Elástico, histórico O Liverpool segue Perdendo muitos gols Isso tem que ser dito E o slot tem que consertar isso Chances claras E chances de última decisão E eu não sei nem se é uma coisa Do slot consertar Talvez é uma coisa Do slot pincelar Com os jogadores No seguinte sentido Cara, pensem melhor Pensem melhor As decisões estão sendo tomadas Erradas É culpa dos jogadores Não é culpa do slot Não O esquema foi feito O esquema estava lá Era só fazer o gol Era só fazer o gol No segundo tempo Vem esse domínio que eu disse O City Mais com a bola Com a falsa impressão De que dava para ir Para os torcedores Mais emocionados Como eu, por exemplo No React Falei Gente, não é possível E não seria justo Nenhum empate No jogo de ontem O que aconteceu Com o Liverpool Ontem foi uma coisa Assim, absurda E talvez eu posso cravar Que foi o jogo Onde a gente mais Dominou o City De todas as vezes Incluindo a Era Klopp Que o City Tem esse dinheiro todo aí Para colocar no mercado Foi absurdo Para no final A gente ter uma oxigenação O que aconteceu? Nesse negócio todo De vamos lá Apertamos, etc E tal Nós tivemos alguma peça Também muito interessante No primeiro tempo Dominique Sobosnay Jogou muito bem, cara Jogou muito bem Com a bola E sem a bola Sem a bola Ele já vinha fazendo bons jogos Mas com a bola Ele também jogou muito No segundo tempo O próprio Sobosnay Começa a ficar menos criativo Com a bola A gente vai falar mais sobre isso Quando a gente falar sobre as notas Mas é incrível É incrível Que o Liverpool Mais uma vez atuou O slot atuou Com o elenco Sabe quem oxigenou O time do Liverpool Para caramba No segundo tempo? Darwin Nunes Darwin Nunes Que muita gente pode reclamar Que ele perde gol Etc e tal Mas, cara Vem se mostrando útil Para o que o time precisa E ele participa da jogada Que pressiona Etc Na saída de bola Toma a bola Lança Luiz Dias Que vai para dentro da área E sofre um pênalti Pênalti claríssimo Sem chance de reclamação Não sei o que o Cid Estava fazendo em volta do juiz Arbitragem Que, ao meu ver A gente sempre fica com o nariz Meio torto Assim para a arbitragem Mas não sei se eles Influíram muita coisa Não Acho que não tinha muito A reclamar da arbitragem Do Chris Kavanagh Com o Anthony Taylor De quarto árbitro E Poltini no VAR Ou seja Tinha tudo para dar errado Mas não deu E aí O Luiz Dias Consegue avançar Um lance até De certa forma Parecido com O lance da Libertadores Que o jogador do Botafogo Toma a frente Não foi tão explícito Que o Luiz Dias Tomou a frente E tirou do goleiro Mas o Luiz Dias Também na velocidade Ganha Toca para o lado E o goleiro derruba O Ortega E pênalti para o Líder Aí vem Uma questão de tensão Afinal Poucos dias atrás Tivemos um pênalti Contra um rival E o Salah foi E bateu para fora Dessa vez o Salah Não perdoou Dentro do gol Sem chances Para o Ortega E o Salah bateu Do jeito que ele bate Vocês perceberam isso? É um jeito ainda feio É um jeito ainda Meio esquisito Parecendo que vai errar Mas a bola dessa vez Foi para o gol O erro contra o Real Madrid Foi a raiva O Salah não pode chutar Com aquela raiva Que ele chutou Contra o Real Madrid E jogou a bola para fora O Líder e o Pali Sepultavam de vez Qualquer tipo de reação Do Manchester City E ali ele fazia O que era para ele ter feito Sei lá No primeiro tempo ainda Já estabelecer Que olha Esse jogo você não vai ganhar E o City passa A administrar o dano Para simplesmente Não perder Por mais Porque dava para chegar Inclusive mais Mesmo depois Do pênalti do Salah A torcida cantou Para o Guardiola Que ele vai ser Vai ser demitido amanhã O Guardiola foi lá E fez um 6 Assim né 6, 6 Ganhei 6 Premier Leagues Ele só esqueceu Que ele enalteceu O número de Champions Que o Liverpool tem Inclusive vem umas páginas Do Manchester City Fala assim Não É muito fácil entender Porque nós estávamos Num jogo de Premier League Porque Gente Ninguém Não entendeu Deixa de ser Energúmeno Todo mundo entendeu Que ele estava enaltecendo As 6 Premier Leagues Só que a história de vocês É muito pequena O 6 para você Significa só o Premier League A gente tem 6 Premier Leagues Mais A gente tem mais De 6 Copas A gente tem mais E a gente tem 6 Champions Então o que O que para você Significa só um Uma parte da história Ah ganhamos 6 Premier League Vixe Obrigado Nós ganhamos 6 Várias coisas Inclusive A nossa história Ainda está sendo contada E dessa vez Parece que vai dar Muito bem Vamos só falar Do Man of the Match E para falar Do Man of the Match Eu vou citar Um lance Que foi emblemático Não tem como não ser Virgil van Dijk Cara Que está aqui a camisa Inclusive essa camisa Aqui também Ontem no React Ela esteve o tempo todo Aqui pendurada É uma camisa Do Virgil van Dijk Essa aqui também É do Virgil van Dijk Inclusive em uma temporada Onde ele se machuca E ele praticamente não joga Você quase não vai encontrar Ele com essa camisa aqui Então eu fiquei com medo Quando eu coloquei o nome Nessa camisa de Virgil van Dijk Falei assim Nossa será que eu vou zicar E o Van Dijk vai machucar de novo Não foi dessa vez Graças a Deus O Van Dijk está aqui O Van Dijk está nas costas dessa E o Van Dijk Dominou Doutrinou O jogo Doutrinou O Van Dijk Gente Ele teve uma bola na trave Ele teve duas Uma bola por fora Passou muito pertinho Mas duas chances Uma outra no segundo tempo Onde ele cabeceia A bola passa por cima Se eu não me engano Teve um momento do jogo Ou se eu não me engano Todo jogo Posso estar errado Se foi todo jogo Mas com certeza Em um momento do jogo O Van Dijk teve mais XG Do que o time do Manchester City inteiro Eu vou repetir O Van Dijk Teve em um momento do jogo Eu vou procurar isso aqui Cara Eu vou procurar Se foi no momento do jogo Porque isso precisa ficar Claro Porque foi Quando eu vi isso Eu falei assim Não é possível Que foi tão dominante assim Mas parece que foi Quer ver? Eu tenho aqui A escalação Vendo em tempo real Para vocês aqui Os gols O Van Dijk teve 0,37 Teve 0,37 De expectativa de gols O time inteiro do City Teve 0,84 E eu posso dizer Que em determinado momento De jogo O Van Dijk Teve mais expectativa De gols Mais XG Do que o próprio Manchester City Mas não é só por isso O que ele fez De doutrinação Na zaga Tem um lance Eu falei que eu ia falar Sobre o lance De profundidade do Haaland O Liverpool Estreitava A sua linha de defesa Para juntar mais pessoas Ali naquele setor E não deixar o Haaland Ter espaço Em um desses momentos Um desses momentos O Walker consegue achar Um momento Para o Haaland correr E o Haaland vem Na velocidade E o Van Dijk Ao lado dele Haaland, Van Dijk Haaland, Van Dijk A hora que a bola está chegando O Van Dijk Simplesmente faz assim Com a perna E manda a bola para o lado Mas é de uma classe Que parece ser fácil Parece ser fácil, cara Parece ser um movimento tranquilo Cara, se eu tentar Fazer isso aqui Me dá uma distensão muscular Eu acho que eu fico Fico de cama uns dias Fazendo o que ele fez Porque primeiro Que eu não consigo correr Aquele tanto Segundo Que eu não consigo Levantar a perna Aquele tanto Terceiro Que eu não consigo Fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Igual ele fez E ele faz com uma classe E ele tira E o Haaland Simplesmente não vê A cor da bola Eu não me lembro Quanto o Deixa eu até Vou pegar aqui Para comparar Erling Haaland Expectativas de gols Do Haaland 0.19 O Haaland Chutou uma vez No gol E chutou uma vez Para o gol E foi bloqueado Ele tocou 16 vezes Na bola Gente O Haaland Tocou 16 vezes Na bola É uma coisa Inacreditável Perdeu todos os duelos No chão Perdeu todos os duelos No alto Estou falando do Haaland E o Van Dijk Doutrinou E o Gomes também Mas o Van Dijk O que ele fez Ontem Foi uma coisa Absolutamente Memorável E a gente Tem que exaltar Porque o que acontece É tido como normal O Van Dijk Fazer o que ele fez E não é normal Não é o normal O Van Dijk Acabou com o jogo Mais uma vez E ele Vem tornando normal Esses embates Com o Haaland Serem cada vez mais Favoráveis a ele E gente Pelo amor de Deus Renovem com esse cara Renovem com o Salah Renovem com o Arnold Que o Arnold fez ontem Foi uma coisa maravilhosa Também Man of the match Virgil Van Dijk Sem dúvida nenhuma Vamos às notas Coloca o seu Man of the match O seu melhor do jogo Para a gente saber Nos comentários Vamos às notas Do jogo E vamos lá Começando aqui Por Kevin Kelleher Nota 8 Ele foi um Mero espectador E quando precisou Ele estava lá Quando ele precisou Ele estava lá Fazendo a parte dele A distribuição Do Kelleher Também muito precisa O Liverpool Atuou várias vezes Com o City Subia a marcação Bola no Kelleher Kelleher com tranquilidade Distribui as bolas Cara Cada vez mais difícil Sustentar Uma aceitação Do Kelleher Indo embora Porque o Liverpool Tem uma Mardashville Ou whatever Cara Não dá Aquela coisa De você fazer um esforço Também vale a pena Pelo Kelleher Fazer um esforço Arnold 8 E gente É incrível Como que A gente se lembra O tanto Que a gente gosta Do Arnold Quando ele volta A gente tende a esquecer Eu acho que isso talvez Aconteça com o Alisson Também Se atentem a isso Hoje Porque daqui a pouco O Alisson volta E a gente está Todo mundo falando Do Kelleher Com razão Com razão A gente está falando Do Kelleher Mas eu acho Que isso também Vai acontecer com o Alisson Mas falando do Arnold A gente fala Do Bradley Ah não O Bradley está aí A gente tem A gente tem Suplente Está tranquilo Nós temos elenco Lateral direita Está tranquilo Quando o Arnold volta A gente lembra Poxa vida É por isso Que o Arnold É o Arnold O que ele fez No jogo de outro Foi maravilhoso Tanto defensivamente Jogando bem Atuando bem Ali contra o Matheus Nunes Depois entra nos pontas Ele tem um pouco Mais dificuldade Não só pelo fato De serem os pontos Mas pelo fato Ele já está mais cansado Mas muito bem O Arnold Leva um oito Com tranquilidade Não sentiu tanto A falta de ritmo As bolas longas Parecem estar mais apuradas Que bom Que o Arnold Voltou E voltou bem Outro nota oito É Joe Gomes Exímio Na construção De jogadas Muito bom Com rapidez Com velocidade Para cobrir os campos A gente já tem Uma insegurança Que vem Pregressa dele Nesses últimos tempos Mas acho que a gente Tem que colocar um pouquinho A mão na consciência E falar assim Cara vamos acreditar Até porque agora Vai ter que ser ele O Konateng vai ficar fora Pelo menos até janeiro Então Ótimo jogo do Gomes E que bom que ele cresce Ao lado do Van Dijk Que é justamente Isso que a gente precisa Ao lado dele Foi o Van Dijk Nove e meio Não tenho o que dizer Men of the match Eu já disse muito Sobre ele aqui Merece E merece muito O seu homem da partida Robertson Nota 8 também Atuou muito bem No apoio Na defesa Atuou mais De forma mais segura Tem até um lance ali Que o Rico Lewis Consegue um chute Para o gol Que eu acho que ele dá O Robertson Dá muito espaço E esse muito espaço Que o Robertson dá É fruto De uma insegurança Que ele vem tendo Dos outros jogos Que ele fez dois pênaltis Então ele meio que dá Muito espaço Para tentar Não cair no mesmo erro Mas Ainda assim Muito bem Muito bem O Robertson Muito bem mesmo No meio Uma masterclass De Gravenberg 9 Porque Cara Não tenho o que dizer Não tenho o que dizer O Gravenberg dominou Mais uma vez E olha que ele é pressionado O City sobe E eu falei aqui Algumas vezes Nós vamos ver o Gravenberg Quando ele sofreu Uma pressão alta decente Ele já passou Pela pressão alta Do Arsenal Já passou Pela pressão Arsenal Do Real Madrid Já passou Pela pressão alta Do Manchester City Qual pressão alta Mais ele precisa passar Ele é o melhor Meio campista Do mundo Nesse momento Cara Ele é o melhor Volante da Premier League Fácil Fácil De longe Não tem o Rodri E tudo bem Ossos do ofício Acostumem Aturem Ossurtem Porque jogassem Muitos jogadores ótimos Que eram os melhores Exposições A gente já fez também Então não vem com essa desculpa não O Gravenberg domina O Gravenberg domina E domina O meio campo O McCallis Tem um trabalho Mais silencioso Em termos de espetáculo Do que os outros Mas ainda assim Dominante Regente Fazendo ali O respirar Muitas vezes o McCallis É responsável Pelo respirar Do Liverpool Porque a bola chega nele Ele volta A bola Ele domina Ele faz com que A posse não seja perdida Um jeito muito peculiar De reger mesmo Com a camisa 10 Sempre me lembrando Os 10 clássicos Da Argentina E do outro lado Talvez a grande surpresa Do Slott No meio campo Porque o Jones Vinha sendo Eu escolhido Em jogos grandes Contra o Chelsea Por exemplo O Jones faz Um excelente jogo Contra o Real Madrid Faz um excelente jogo E agora entra o Soboslay E o Slott Foi muito preciso Porque a grande sacada Do Slott Com o Soboslay É que o Soboslay Já vinha sendo Um ótimo jogador Na pressão No jogo Sem a bola No momento Sem a bola O físico dele Tava assim O tempo todo A gente falava Que o Soboslay O que mais corre O Soboslay O que mais cobre o campo E contra o City A gente precisaria disso E ele foi Com pernas frescas Porque não jogou Contra o Real Madrid Ele jogou muito pouco E com isso Ele conseguia atuar E conseguia morder E conseguia fazer tudo E com a bola Ele está melhor Graças a Deus Que nessa última data Ele melhorou Não sei o que aconteceu Mas ele melhorou E que bom E que bom Porque foi bem demais Foi bem demais O Soboslay E recebe o 8 Com o Justiça No segundo tempo Eu achei que ele se acanha Um pouco mais Começa a ter algumas dúvidas Ele fica meio vacilante Com a bola no pé Mas sem a bola Ainda muito presente E principalmente Quando o Salah Sai do jogo Ele vai um pouco Mais a frente E aí ele parece Que perdeu um pouquinho O Cacuete De jogar mais a frente Porque aí ele Meio que procura Alguém para jogar Mas ele é o último Da linha lá de frente Então ele tem que voltar Ele meio que perdeu Algumas bolas ali Mas nada que Que seja digno De criticá-lo De forma alguma Muito bem Soboslay Muito bem Gostei Que continue Já é uma consistência Já é uma mínima consistência Jogou bem No jogo contra o Salahampton Fez gol Agora apontou ali Contra o Real Madrid Entrou ali Fazendo um bom papel Já no finalzinho Agora mais uma vez Um ótimo jogo Contra o Manchester City Jogos altos Jogos de nível Tomara que ele continue assim Que a gente vai precisar dele Nessa maratona De dezembro Na frente Eu vi gente falando Que o Diaz foi o mais baixo Do trio Eu achei que mesmo Com o gol O Gakupo foi o mais abaixo Do trio Porque ótimo Uma movimentação no gol Ótimo uma movimentação Para aparecer Receber chances E receber algumas chances Mas parece que ele insiste Em cortar para dentro E nessa insistência De cortar para dentro Ele vai lá E peca Perdendo chances Tem que ter mais confiança Na perna esquerda Bate de esquerda Bate cruzado Que está tendo bastante Momentos ali De cara a cara Que ao tentar Cortar para dentro Você deixa a defesa chegar E ajuda Auxilia no bloqueio Ao seu chute Perde um pouco de tempo Perde um pouco do timing Do ataque Acho que o Gakupo Precisa melhorar um pouquinho nisso Até para criar dúvida No zagueiro O zagueiro já começa a esperar Ele cortar para dentro Bate uma de primeira De esquerda Bate sem cortar para dentro Que o zagueiro já vai ficar em dúvida Ele vai bater Ele vai cortar Vai bater Ele vai cortar Já faz o gol E cria mais uma ferramenta Mais uma arma de perigo Dias fazendo o Firmino Dias fazendo o Roberto Firmino O que a gente pediu Rodando Vindo atrás Causando confusão Aparecendo na frente Tendo chances Quando ele vai para a ponta esquerda Também brilha ainda mais Que é realmente a posição dele Cria o lance do pênalti Participa junto com o Darwin É excelente Nota 8 também Para Dias E Salah Salah foi mal Beleza Um gol e uma assistência E que Para as cucuias que ele foi mal Foi mal bosta nenhuma Deixou o Ake Maluco Não deixou o Ake Apoiar a hora nenhuma O Ake ficava preocupado Com ele o tempo todo Ganhando território Nas bolas em profundidade Criando preocupação O lance do gol Eu já descrevi aqui É genial O pensamento do Salah Ele tira Ele condiciona Todo o pensamento Da zagueiro De uma forma sensacional Entraram no jogo Darwin Nunes Nota 8 também Porque por mais que entrou Já os 72 minutos de jogo Ele oxigena totalmente O time do Liverpool Oxigena totalmente Totalmente Ele cria mais fôlego Ele comemora com a Copa Ali num lance que ele tira Lá na linha de fundo Que o Liverpool Estava atacando contra a Copa No segundo tempo Ele comemora com a Copa E isso traz a torcida É aquele sangue Sul-americano Que traz a torcida A Copa Por falar nisso Um parênteses aqui Anfield pulsou Como deveria E foi maravilhoso Foi o 12º jogador O tempo todo E o Darwin Teve muito 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 boa Participação No jogo Foi excelente 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 Gostei muito do Darwin O lance do pênalti Já citei Na oxigenação Precisa ter mais chances De gols E precisa de mais gols Porque é disso que o centroavante vive Mas isso é um discurso Para ir melhorando ainda mais Daqui para frente E ele precisa melhorar isso Com certeza Quansar Nota 6 Porque não teve muita influência Nem positiva Nem negativa Apesar de trazer um pouquinho Mais de segurança ali Num momento onde o Arnold Já estava um pouco mais inseguro Do lado direito Não comprometeu Foi até muito bem Numa posição que teoricamente Ele está Não tanto acostumado Gostei do Cansar Assim como o Jones Que teve ali seus momentos Ah um parênteses aqui Sobre o Somoslai Teve um lance que na live A gente até comentou Que o Somoslai parece que Aprendeu um pouco com o Jones Que tem uma bola Agora que ele tem que tocar Ele vai lá e guarda a bola E quando a gente consegue Manter a posse É uma característica típica Do Curtis Jones E o Jones entrou E foi bem também Sem tanto impacto Mas até O Ortega até defendeu Um chute dele ali no final Mas o Jones Sem comprometer É o mais um Que está entrando E correspondendo E o Elliott Fica aqui Com uma grande dimensão De que felicidade Ver o Elliott em campo Num jogo grande Pegou a bola Participou Vai voltando aos poucos Vai adquirindo ritmo Ele que ainda não jogou Com o slot direito Se machucou antes De ter uma oportunidade Na primeira data FIFA Da temporada E agora que ele volta A ter mais minutos Espero que ele tenha Mais minutos Seja com o Newcastle Seja contra o Everton Seja contra o Southampton Pela Carabao Cup E é muito bom Ver o Elliott em campo E Arnest Lott nota 10 É o segundo jogo Que o Slott ganha Nota 10 Nota 10 contra o Real Madrid Nota 10 contra o Manchester City E é só isso Que ele tomou Nos dois jogos Nota 10 nos dois jogos Contra os nossos Dois maiores algozes Dos últimos tempos Arnest Lott Lendo perfeitamente A partida Controlando Como um avalanche Do começo Controlando Sem a bola No segundo tempo Ele acabou De destruir O Pepe Guardiola E no Careca Ball Ou no Derby Dos carecas Venceu o melhor careca Arnest Lott Quero saber Quais são as suas notas Coloca aqui embaixo Também pra mim E eu vou colocar pra vocês Com felicidade A tabela Da Premier League O Liverpool Em primeiro Com 34 pontos 9 pontos Antes de Arsenal E Chelsea Que são o segundo E o terceiro colocados Brighton E City Estão em quarto E quinto Colocados No momento E você não viu errado O City Está fora do G4 Fora do G4 Com direito A Com direito A Ter Arsenal e Manchester United Que vem de um Albo crescente Goleou Inclusive o Everton Na última rodada E vai pegar agora O Arsenal Eles vão se enfrentar Tomara Que ele saia um empatezinho Que ninguém consiga avançar muito E que a gente consiga passar Pelo Neil Castro Por que não acreditar Podemos E o City vai pegar o Forest Jogo dificílimo Pro City Que está em má fase Essa é a nossa análise Espero que vocês tenham gostado Vocês têm gostado Dessas análises Que são até longas Passamos de meia hora aqui É quase uma mini live E quero que vocês Comentem aqui embaixo Continuem gostando Continuem dando like Continuem compartilhando Nas suas redes sociais E a gente sempre vai voltar Aqui para comentar tudo Foi mais um jogaço Se liga Amanhã já tem pré-jogo Porque na quarta-feira Já tem jogo contra o Neil Castro Estaremos juntos Mais uma vez no React O que aí gera Essas análises Pós-jogo Maravilhosamente bem Se você pode se inscrever No canal Se inscreva Se você não pode Se você se inscrever Se inscrever é de graça Escrever é Todo mundo pode Então se inscreve no canal Deixe o like Ative o sininho Para você não perder nenhum vídeo Se você pode Se torne membro do canal Que é o que quer Quem faz esse canal Continuar acontecendo São os membros Aqui em cima De vez em quando Que você pode voltar Aí no vídeo E ajudar os caminhantes Com o Pix Que vai nos ajudar muito A manter tudo isso aqui Funcionando Porque é só por isso Que a gente continua fazendo E porque vocês são sensacionais Muito obrigado Até amanhã Podemos dizer assim Afinal aqui Você jamais Em tempo algum Caminha sozinho E aí E aí E aí